E para dar início aos trabalhos desta tarde, vamos discutir o tema Efeitos da Inovação sobre o Trabalho e os Servidores. Compondo a mesa e conduzindo o trabalho, eu gostaria de apresentar a vocês o senhor Jackson Venâncio de Barros. Ele é mestre em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e atua há 27 anos na área de Health IT. Em 2011, passou a ocupar a Diretoria Corporativa de Tecnologia da Informação da Fundação Faculdade de Medicina e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Atualmente, pertence ao Programa de Pós-Graduação para Obtenção de Título de Doutor pelo Departamento de Informática Médica da FMUSP. Também compondo a mesa, o senhor Álvaro Gregório, que é consultor de Inovação em Governo, mestre em Educação, Administração e Comunicação e MBA on Internet Technology. Mais recentemente, o senhor Álvaro concebeu o Igov Lab, o primeiro laboratório de inovação em governo da América Latina. E, por fim, temos o senhor Guilherme Rabello, compondo a nossa mesa de debates, que ele é engenheiro pela Escola Politécnica da USP, com vasta experiência no setor de telecomunicações e consultor técnico de projetos para empresas do setor de radiodifusão, entretenimento, mídias digitais interativas e educação à distância. Atualmente, ele responde pela gerência comercial e de inteligência de mercado do Inova Incor. Sejam muito bem-vindos. E agora eu passo a palavra para o senhor Jackson Venance. Pessoal, boa tarde. Primeiro, eu queria parabenizar os organizadores do evento. Eu acho que foi um sucesso, já está sendo um sucesso, e a gente vai tentar aqui bater um papo, colaborar depois desse almoço que vocês tiveram. Ainda bem que não é numa quarta-feira, mas a ideia é que a gente consiga aqui dinamizar um pouco esse bate-papo. Temos aqui o professor Álvaro e o Guilherme. A ideia é que eles falem de inovação e a inovação no dia a dia. No dia a dia do trabalho de vocês, na ida para casa, na volta para o trabalho, na volta para casa, na ida para o trabalho, ela está constante, está totalmente ligada ao nosso dia a dia. A gente deixa isso um pouquinho de lado, a gente esquece um pouquinho. Eu participei junto com alguns diretores de dois eventos que um cara me chamou a atenção, falou sobre o futuro. E no futuro ele colocou o seguinte, tem hora que a gente precisa desligar o celular, desligar o computador, ir para casa, para o interior, para algum lugar longe de tudo, até longe de televisão. E que ele convidou todos nós a fazermos esse exercício. Convido vocês também a pensar um pouquinho sobre isso, depois de tudo que a gente vai ver aqui hoje, vai discutir. A pensar também, porque faz parte do nosso dia a dia também desligar um pouco desse monte de tecnologia. Por último, pessoal, a ideia aqui é que eles vão fazer duas apresentações. Eu tive a oportunidade de ver a apresentação do Guilherme, não tive a oportunidade de ver a sua apresentação, mas vou aprender junto. E tem tudo a ver, eu acho que a apresentação vai mostrar um pouquinho para vocês do que é essa inserção tecnológica, essa inserção da inovação no dia a dia e como a gente lida com essa gestão de mudança, com essa mudança de cultura. Tudo bem? Vamos lá. Fique à vontade, mestre. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês aqui. E queria agradecer à comissão organizadora desse evento. De fato, é um evento muito importante, quando fala sobre gestão de pessoas. As coisas não acontecem sem as pessoas, mesmo quando elas são mecânicas. Precisa alguém tomando conta dos robôs. E esse tema sobre a inovação é um tema, eu acho, muito propício para a época em que nós estamos vivendo. Então, fiquei muito contente de poder estar aqui com o professor Álvaro, com o Jackson e vocês para compartilhar um pouco dessa visão sobre como a inovação vai nos mudar, ela vai se incorporar e ela, na verdade, vai revolucionar a nossa maneira de trabalhar. Eu vou apresentar esse assunto, mas eu queria que vocês, como o Jackson colocou, tentassem se imaginar como parte da mudança e como fator de mudança. Então, o tema vai ser os efeitos da inovação sobre o trabalho e os servidores. São duas coisas distintas, né? Trabalho são as coisas que a gente realiza, os servidores são aqueles que efetuam os trabalhos. Mas, em alguns momentos, essas coisas se fundam de uma forma totalmente indissociável. Então, eu queria começar com essa provocação. O mundo mudou, na verdade. Será que a gente percebe isso? Você diz, é claro, Guilherme, porque é claro que a gente percebe. O mundo mudou. Só que há coisas que no mundo mudam e a gente não percebe, porque elas vão sendo mudadas de uma forma tão progressiva e tão transparente que a gente não entende como que o mundo mudou e a gente também. Então, veja, por exemplo, do ano 2000. Não vamos falar nem do século passado. Nesse nosso século, do ano 2000 para cá, vejam coisas simples que talvez aconteceu com cada um de nós aqui. Nós achávamos o maço sempre inovadores em ter um celular, aquele que a gente abria com flip. E aí, quando você abria, era muito legal você poder ver naquele visorzinho laranja o nome da pessoa que não cabia os caracteres, mas você já conseguia identificar quem era a pessoa. Porque antes você tinha que atender e perguntar quem era. Agora você não só podia discar, mas também, quando recebia, identificava. E aí você falava com as pessoas de modo móvel. Mas, como você também era uma pessoa moderna, você comprava um iMac. E aí você tinha ele em várias cores, porque aquilo não só era a questão de você poder digitar, mandar o e-mail, entrar no mundo digital, mas você queria mandar também uma mensagem de que você era uma pessoa super antenada, uma pessoa muito moderna. De 2000 para cá, virou isso. Você fala no celular hoje? Ou o celular, na verdade, é o seu comunicador pessoal? Muitas vezes nós temos um celular que nós não conversamos com as pessoas em áudio. Nós escrevemos. Eu tenho certeza que talvez um aqui vai mandar um WhatsApp para o outro que está ali e vocês vão se comunicar. A maneira de falar e se comunicar se fundiu. É assim que a gente fala hoje. Quando a gente falava em conhecimento, a gente tinha a versão clássica. Eu vou a um lugar onde tem livros. Eu vou a uma biblioteca, eu vou a uma loja. Eu vou adquirir conhecimento. Mas isto que talvez fosse um hábito nosso, virou isto. Eu compro o livro, eu pesquiso no Google. E, se falando de saúde, então eu tenho o Dr. Google. E muitos dos trabalhos que nós vemos hoje, isso tem feito com que essa revolução mude a maneira das pessoas serem. Nós mesmo, como pacientes, vamos ao médico hoje, já com o nosso diagnóstico feito no computador. E, se o médico não sabe o que ele está dizendo, você diz, o Dr. Google sabe. Talvez, para se locomover, nós fazíamos isso. E ainda façamos hoje. Mas está ficando cada vez menos comum você estender a mão na rua e pedir um táxi. Por quê? Porque hoje você chama o Uber. E, se você não chama o Uber, você chama o 99Taxi. A maneira de contratar o serviço mudou, inclusive, a relação do profissional que presta o serviço. Ele não só mais te transporta. Ele tem que atrair você. Tem que ter a balinha, tem que ter a água. Tem que ter uma nova maneira de te encantar. Então, nós mudamos muitas coisas que são básicas. Nós vivemos, de fato, a revolução digital. Essa revolução digital, ela está impactando a gente em vários níveis. E não é apenas em transformar o analógico no digital. Nós estamos mudando a nossa maneira de ver as coisas. Por isso, quando a gente falou sobre esse tema, e eu achei interessante, eu diria que a saúde, assim como a indústria, está chegando na fase da saúde 4.0. E a saúde 4.0, que é a saúde digital, nós vamos ver, ela não está mudando apenas o modo de fazer as coisas. Ela está mudando também a maneira socialmente como nós queremos e somos demandados para fazer as coisas. Veja, por exemplo, essa analogia aqui. Todos nós sabemos pela história que a mudança da cultura foi muito impactante com Johann Gutenberg. Ele inventou a imprensa, a maneira de imprimir aquilo que você tinha que escrever. Quando ele fez isso, ele não simplesmente facilitou a criação de livros. Gutenberg, na verdade, fez algo mais. Aquela criação, que foi uma grande inovação, fez com que as pessoas, socialmente, pudessem se apoderar do conhecimento. O conhecimento não estava mais ao alcance daquele que tinha dinheiro para comprar um item extremamente exclusivo, que era um item escrito à mão. Você agora podia comprar. Isso mudou o fator de forças. A gente pode dizer que Gutenberg foi o ancestral do e-book, porque ele capacitou o conhecimento ser disseminado. Então, quando a gente fala na saúde 4.0, pessoal, e nós vivenciamos isso dentro do setor da saúde, o que, na verdade, é essa saúde digital? Eu diria que ela, sobretudo, não é apenas a digitalização do conhecimento. Você digitalizar o processo, você fazer aquilo que é manual, se tornar automático. Como a gente vai ter as máquinas pegando e ela passa para o computador, aquilo vai para o cloud e a gente sabe que aquilo facilitou e não tem mais papel. Não. A saúde não é mais isso. A saúde, na verdade, faz com que ela ultrapasse os muros que hoje existem. Hoje, para você ter saúde, você tem que ir ao local onde a saúde está. Eu tenho que ir a um hospital, eu tenho que ir a uma clínica, eu tenho que ir a um laboratório, eu tenho que ir à saúde. Eu tinha que ir comprar um livro. Hoje ele vem a mim. Então, a saúde ponto zero, ela, na verdade, transforma a própria sociedade. Ela dá vida ao paciente. Esse é um passo interessante. Eles ganham vida dentro desse processo. E nós temos que entender que isto vai revolucionar a nossa maneira de trabalhar. A saúde contra o ponto zero é isso. O foco não é em fazer o tratamento, em dar o serviço. É em eu entender que agora eu enxergo o paciente. Esse paciente é o que se apoderou. Somos nós que passamos a ter o nosso wearable, que temos o nosso relógio, que podemos agora usar a internet, temos o nosso sistema genômico. Tudo isso passou a se centrar em cima de nós. Nós somos o foco da saúde. A nossa saúde. E, nesse caso, isso muda todo o mecanismo como a estrutura das pessoas, dos profissionais, tem que se enxergar. Porque antes você tratava a doença. Você tratava a patologia. Hoje você tem que entender o paciente. Por isso que eu entendo, e eu acho que aqui é parte do começo da proposição para vocês. A saúde não tem mais a ver com a doença. A saúde no século XXI tem a ver com prevenção e bem-estar. É isso aqui. É isso que as pessoas estão buscando. Viver melhor. Eu estou doente, mas eu posso viver melhor cronicamente doente? Com uma qualidade de vida melhor? Eu posso buscar, talvez, ter um estilo de vida mais saudável? Eu posso buscar ter mais energia para realizar as coisas? É a revolução. É isso que a gente tem que entender. E isso faz com que o enfoque dos profissionais e dos servidores mude. Porque a gente tem que entender que anseio nós, como indivíduos, estamos buscando dentro do atendimento de saúde. Mudou a questão do enfoque do que as pessoas estão buscando. Então, vamos falar aqui sobre algumas perguntas práticas. e eu quero, talvez, aqui fazer um exercício com vocês. Eu pensei a melhor forma de impactar a todos nós nessa questão da reavaliação. Primeiro, como a gestão de pessoas pode antecipar a qualificação necessária aos profissionais diante do cenário futuro? É uma pergunta bem difícil. Como qualificar a cada um de nós para os desafios que vêm? Eu acho que falar que temos que fazer curso seria a coisa mais óbvia. Vamos fazer um curso, uma extensão. Mas não é isso também. Não é só isso. Primeiro, todos aqui, talvez, já tenham visto o filme, né? Apolo 13. É interessante que, vamos fazer essa comparação em duas ocasiões. O homem já tinha ido à Lua. Apolo 11 pousou na Lua. O homem já tinha voltado da Lua. Já tinha ido de novo na Apolo 12. Então, a princípio, levar o homem à Lua e voltar era uma coisa já conhecida. Mas, naquela ocasião, uma coisa aconteceu de errado. Houston, nós temos um problema. Como lidar com aquilo que não está previsto? Esse é o grande desafio. E na saúde é o que mais nós temos. Como lidar com o que não está previsto? Eu tenho um protocolo, eu tenho que seguir o que está escrito. Então, nós temos que trabalhar o problema. Eu vou passar um trechinho do filme. Infelizmente, eu peço desculpa a vocês, eu não consegui achar um com a legenda. Mas, como talvez a maioria já viu o filme, ou se não viu, sugiro que veja, mesmo em inglês, dá para a gente entender a dinâmica. Você pode clicar, por favor? Quietão, quietão, quietão. Let's stay cool, people. Procedures, I need another computer up in the RTCC. I want everybody to alert your support teams. Wake up anybody you need, get them in here. Let's work the problem, people. Let's not make things worse by guessing. Can we review our status here, Si? Let's look at this thing from a standpoint of status. What have we got on a spacecraft that's good? I'll get back to you, Gene. Gene, I'm wondering what the Gremlin guys think about this. We can't make any guarantees. We designed the limb to land on the moon. not fire the engine out there for course correction. Well, unfortunately, we're not landing on the moon, are we? I don't care what anything was designed to do. I care about what it can do. Nós temos um problema. Nós temos que ver o problema e solucionar o problema. Não importa o que não está funcionando. Ele diz, o que está funcionando? Ah, mas o módulo lunar não foi feito. foi feito para navegar e foi feito para pousar na lua. Lamento, mas a gente não vai mais pousar na lua. Então, temos que lidar com o problema. A inovação, então, vem de se você entender novamente o cenário. É isto. Gestão de pessoas precisa qualificar os líderes para que saibam conduzir o trabalho em equipe. não é mais o que a gente pensa ou como foi dito. É como nós agora estamos lidando com o problema. A inovação demanda que os profissionais se qualifiquem para novos processos, uma nova cultura. É a nossa atitude mental que tem que mudar e ser multidisciplinar. Ninguém ia solucionar o problema dos astronautas sozinho. Não ia conseguir. Porque todos dependeriam de todos porque a solução vinha de todos. Isso também é inovação. O que se pode limitar os resultados da inovação? Puxa, essa é uma frase, uma pergunta que tem múltiplos resultados. Vamos limitar aqui a aspectos culturais, falta de recursos e tempo e burocracia. Só isso já basta. Ou seja, se a cultura da empresa, do ambiente estiver errada, nós não conseguimos mudar. Você tenta, mas você não consegue. Então, é necessário que as pessoas estejam dispostas a mudar como cultura. A cultura precisa capacitar o potencial da inovação. Falta de continuidade por falta de tempo. Você até consegue iniciar, mas se torna tão difícil você dar sequência que você larga a inovação pelo caminho. Ela vai sendo abandonada pelos cantos. E aí vai sempre ter alguém que te diz, está vendo? Aquilo era apenas um sonho de verão. Então, a sobrecarga de trabalho, às vezes você ter um ambiente que não permite você pensar diferente, é simplesmente fatal para a inovação. Financiamento e recursos limitados. Inovar faz com que você tenha pessoas que querem mudar, mas a empresa precisa aplicar recursos também. Entendo recursos, pessoal, não só como dinheiro. É permitir que você tenha um tempo livre do seu trabalho para pensar o novo. Algumas empresas que destinam parte do tempo do funcionário para ele pensar. Está lá, 10% do tempo dele dedicado ao trabalho, ele tem a obrigação de pensar o novo. E, por fim, processos burocráticos. Às vezes, a gente tem tanto papel para preencher, é uma luta tão grande que você tem que fazer uma inovação como uma startup funcionar como a Petrobras. Não vai dar certo. Nunca. Então, também se tem que desprover de certas burocracias. O que a inovação exige, então, de nós? Eu diria que a inovação exige de nós, de novo, como no problema, visão. Se a gente continuar olhando o nosso umbigo e o nosso quadrado, nós não vamos inovar nunca. Vamos ver o vídeo de novo. Eu quero que as pessoas em nossos simuladores trabalham em re-entro escenarios. Eu quero que todos os engenheiros que desenvolveu cada switch, cada circuito, cada transistor, cada luz do que está lá. Então, eu quero que você conversa com o cara na reunião que realmente construiu o que construiu. Fim de saber como se arreglar cada ampia de ambos de todas as máquinas. Eu quero que este marco de volta para a Terra com tempo para o tempo. Nós nunca nos perdemos um Americano em espaço. Nós não vamos nos perder um na minha watch. Falha não é uma opção. Falha não é uma opção. Só que isso parece uma contradição com a inovação, porque inovar envolve a falha, mas não a falha nossa de tentar. Então, aqui, a situação era, se você rodasse os cenários para trazer os astronautas de volta dentro daquilo que você estava habituado a fazer, eles não chegariam até a Terra. Esse era o problema. Funcionar do modo como estamos habituados não nos leva ao novo. Não leva ao novo. Então, ele disse, nós temos que repensar e falar com quem criou as coisas. Quanto eu tenho que tirar de energia das baterias? Quanto eu tenho que mudar a maneira para que eles possam economizar em temperatura? Quanto eu tenho que repensar o problema? A visão tem que ser sistêmica. Eu quero trazer de volta, eu quero ter tempo suficiente e a falha não é uma opção. a nossa maneira de pensar muda porque agora você tem um alvo a alcançar. A inovação precisa disso também. Nós temos que ter resiliência para alcançar o objetivo. Por isso que inovar exige do profissional um senso claro de visão, compromisso com o objetivo desejado e trabalho em equipe. Nós não conseguimos inovar sozinhos. os três astronautas voltaram porque centenas de pessoas trabalharam juntas naquilo que não estavam habituadas a fazer regularmente. Mas elas tinham o conhecimento necessário para realizar a tarefa. Em que direção prepararam os funcionários? Vejam esse vídeo. A BRH Paraná é uma associação sem fins lucrativos que tem como propósito maior desenvolver protagonistas em gestão de pessoas. Criar as melhores condições para que as pessoas possam se desenvolver na sua melhor versão não é só uma função de recursos humanos, mas é uma função do próprio profissional que tem responsabilidade em protagonizar a sua própria carreira e o seu próprio desenvolvimento. As empresas que estão realmente preocupadas com resultados sólidos, elas querem ter um profissional dentro da sua empresa que não apenas se preocupe com o resultado, com a entrega e com as metas. Então, um bom profissional hoje é aquele que se ocupa da maneira pela qual ele entrega os resultados. E empresas que desejam um profissional do futuro estão preocupados com a forma, não só com o resultado final. Portanto, o que um profissional precisa é ter a capacidade, a competência de aprender a aprender a todo momento. Essa capacidade de ampliar-se enquanto pessoa e profissional está muito mais no profissional do que propriamente na instituição de ensino. As pessoas estão aprendendo cada vez mais na convivência, na experiência, se conectando com novos projetos, trabalhando em grupos de estudo, fazendo estudo de casos, participando de um blog, participando de redes sociais. Isso traz aprendizagem muito mais, muitas vezes, que aprendizagem formal. Um processo de desenvolvimento transformador é aquele que conecta esse profissional com uma diversidade de experiências, com conexões importantes e interessantes no mundo do trabalho. Além de programas de estágio e de trainee, um bom caminho que um profissional do futuro pode trilhar é buscar um intercâmbio cultural num outro país. Ele precisa encontrar espaços onde ele possa se conectar com pessoas que possam contribuir com a sua formação. Esse profissional do futuro, ele deve se conhecer para compreender o que realmente ele gosta de fazer. normalmente, nesse encontro, é que ele descobre o seu maior talento. E a frase da vez é seja protagonista do seu próprio desenvolvimento. Crie as melhores condições para que você possa se desenvolver na sua melhor versão em primeiro lugar para você mesmo, para os negócios e para a vida. Seja protagonista de você mesmo. a gente às vezes fica muito habituado a esperar que os outros nos conduzam a fazer as coisas. É mais confortável, pessoal. É muito mais fácil. Mas quando a gente entende que a gente tem que ter em nós mesmos o desejo de sermos o protagonista e não o coadjuvante, as coisas mudam. Se tornam mais fáceis? Não necessariamente. mas elas se tornam muito mais satisfatórias. Por isso que quase chegando à conclusão aqui dessa grande análise conjunta, esse brainstorm que estamos fazendo. Aonde você vai estar em 5, 10, 20 anos como profissional? Se você não entender que o tempo de mudar é agora, quando passar o tempo, talvez não há tempo para mudança mais. Então, nós estamos vivendo nessa fase em que a inovação está simplesmente atravessando a gente. Ela está se inserindo na sociedade de uma maneira cada vez mais veloz. Nós estamos, inclusive, sendo requisitados a prover soluções para as quais, muitas vezes, nós não entendemos as suas consequências e o seu alcance. Mas isso faz parte do desafio. Ir à Lua não era fácil nem voltar dela. Mas a gente sabe que é possível. Por isso que eu queria deixar essa frase final como pensamento para vocês. Onde está a inovação e o servidor do futuro? Aqui. Os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Nós temos essa tarefa de aprender, desaprender e reaprender. e isso vai fazer parte da capacitação da gente como pessoas, indivíduos, vai mudar a nossa capacitação de nos inserir como personagens e protagonistas na mudança social que precisa, vai nos capacitar a sermos bons colegas de trabalho com outros que vão precisar da nossa ajuda, vai também nos tornar mais modestos e humildes em saber que não conhecemos tudo e, de fato, não conhecemos e também vai nos ajudar a entender de que, às vezes, uma pequena ideia, mesmo que possa parecer insignificante, quando bem trabalhada, bem desenvolvida, ela pode se tornar uma grande diferença, assim como foi simplesmente colocar letrinhas numa impressora manual e você criar o mundo dos livros. Eu acho que essa é a nossa missão, é a maneira de a gente inovar, de a gente revolucionar e de a gente transformar o nosso ambiente num ambiente capaz de a gente produzir coisas daquilo que a gente acredita e daquilo que as pessoas que serão alvo daquilo que a gente vai produzir, vai desenvolver, poderão se beneficiar, em especial na saúde, onde o nosso desejo é que as pessoas possam viver melhor. Obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Álvaro Gregório, é um prazer estar aqui neste congresso, um congresso que já, pelo grande número de pessoas, já mostra o seu sucesso. Obrigado a Cláudia, Cláudia Nectano, muito obrigado pelo convite, obrigado ao pessoal da Fundap, que eu volto a rever aqui com grande carinho, e obrigado também ao Jackson e ao professor Guilherme, com quem em poucos minutos já aprendi um monte e continuo aprendendo. Eu convido vocês para a gente conversar um pouco sobre uma das coisas que a gente tem feito aqui, que foi motivo da Cláudia ter convidado para que eu viesse conversar com vocês. Nós fizemos um laboratório de inovação. E fizemos já dois, mas viemos com um programa de inovação em governo já há algum tempo. Nos últimos 12 anos temos trabalhado nisso, em inovação em governo. Na verdade, eu venho de uma equipe que é a equipe que criou o Poupa Tempo, que muita gente conhece aqui, quase todos devem ter passado por um Poupa Tempo. Só que naquela época a gente não chamava de inovação, a gente chamava de algumas outras coisas. a gente praticava alguns métodos como design thinking, por exemplo. A gente praticava muita empatia com o cidadão e a gente não sabia que aquilo tinha um nome para aquilo, uma técnica para aquilo. Sempre fizemos revisões de processo baseado em ter o cidadão como centro, mas por uma questão de ser natural pensar assim. Então, talvez seja natural a gente pensar em inovação. a gente vem inovando há muito tempo, a gente vem inovando mais do que os termos que utilizamos hoje. Eu queria mostrar essa primeira imagem da Avenida Paulista, em 1900. Uma imagem lindíssima, a Paulista. A propósito, Cláudia, eu acho que tem que dar geló para quem sentar nessas cadeiras, porque a gente não consegue ver a palestra do colega. Depois eu queria ver do Guilherme. Estou com torcicó. A Avenida Paulista, em 1900, era uma paisagem bucólica muito parecida com a minha cidade, Sul de Santo Antônio do Pinhal, e é mais ou menos assim. 50 anos depois, a Paulista, ela toma uma outra forma, ela começa a assumir essa, no intervalo de 50 anos, uma característica cosmopolita, uma característica mais moderna, uma característica que representava a própria evolução da sua sociedade. Você tem uma cidade, em 1900, para você ter uma ideia, em 1900, existiam 12 cidades no mundo com mais de um milhão de habitantes. e São Paulo era uma delas. E aqui, em São Paulo, em 2000, no ano 2000, é a Avenida Paulista também, era do ano 2000, ainda não estava ocupada pelas manifestações, mas aqui é uma foto aérea que demonstra esse próprio progresso, esse próprio avanço. quer dizer, a cidade acompanhando a evolução da sociedade e se tornando múltipla, de multisserviços, de multiaparências, de multiplicidade étnica e assim por diante. Aqui tem uma imagem de um escritório no ano de 1900, igual àquela primeira foto da Paulista. Em 1900, a grande inovação que tem nesse escritório aqui é um aparelho telefônico. Essa foto foi tirada porque queria se mostrar que em 1900 já existiam escritórios usando aparelhos telefônicos, que era a grande invenção do momento. 50 anos mais tarde, em 1950, esse é o formato peculiar de um escritório. É o formato de mesas, não mudou muita coisa do que era 50 anos antes, em 1900, continua sendo a mesa, o trabalho e a pessoa em um coletivo um pouco maior. Aqui nos anos 80, eu fiz esse intervalo porque algumas organizações ainda estão nos anos 80. Aqui nos anos 80, em que você tem a evolução, ela é representada por mais equipamentos, então se eu tinha telefone em uma máquina de escrever ou no outro, nesse aqui eu tenho computadores, e ao mesmo tempo pelo isolamento. Por estar isolado, por estar, eu tenho a minha baia, eu tenho, muitos lugares trabalham assim ainda. e é quase que padrão. Todos aqui que fizeram a universidade, aliás, desde o ensino fundamental, mas principalmente na universidade, sempre falaram para a gente assim, não, vocês vão trabalhar em grupo. Quer ver a gente fazer careta? Aluno fazer careta é isso, vocês vão trabalhar em grupo. Porque você sabe que em um grupo sempre tem um que carrega piano, o outro quer carregar o banquinho, o outro quer carregar a partitura. E um outro quer só falar assim, não, mais para cá o piano, mais para cá, só quer dar direções gerais. E é engraçado que durante todo esse tempo convenceram a gente do seguinte, olha, não, vocês têm que trabalhar em equipe, porque quando vocês forem trabalhar para o mercado de trabalho, vocês vão trabalhar em equipe também. E aí fazem uma coisa dessa, colocam a gente em bias para não trabalhar em equipe. E é engraçado também que em toda essa vida escolar, nós nunca tivemos uma disciplina que falasse assim, essa é a disciplina de você aprender a trabalhar em grupo. Não tivemos uma disciplina que nos preparasse efetivamente para o trabalho com equipes, com pessoas. E que é daí a grande transformação. e eu usei essas figuras mais simbólicas, da evolução da cidade, da evolução do trabalho, e logicamente elas não são apenas arquitetônicas, é que essa arquitetura facilita um outro modelo. Esse é o modelo dos anos 2000, esse é o modelo que vocês já viram por aí quando tiram fotografia do sede do Google, sede da Apple, sede da Twitter. Até a Serasa está fazendo isso. Eu vi o laboratório da Serasa ontem e achei impressionante. Eles estão fazendo essas áreas de descompressão, laboratórios e tudo mais. Essa é a grande mudança que deve ocorrer, porque o escritório, apesar de toda a evolução da cidade, apesar de toda a evolução da sociedade, o escritório continua sendo o mesmo. A mesma mesa, a mesma forma de horários, de trabalhar em equipe. Pedem para a gente ser criativo e nos dão uma mesa e uma parede cinza. É difícil, é difícil. Só o Dória consegue. Nós temos uma evolução muito grande. Esse é um dado da CONSCORE, um dado do ano passado, dizendo o seguinte, que nos dois últimos anos nós produzimos 92% das informações que existem hoje no mundo e esse número dobra. Esse número está crescendo exponencialmente, gerando Big Data. E essa que é uma área mais aqui do Jackson e do professor Guilherme, de TI, sabe o potencial disso. Com inteligência artificial, com análises preditivas, prescritivas, o que isso está gerando de mudança em ambiente de trabalho. as nossas decisões, que antes eram colocadas mais nessa segunda linha e ser feitas com base na experiência e intuição, segundo uma pesquisa, começa a crescer o percentual de decisão feito com base em dados e análises internas. ninguém mais está querendo tomar a decisão sem que ela seja baseada em dados, sem que ela tenha evidências mais sólidas para se confirmar. E nós já temos informações e inteligência para isso. E toda essa evolução de informática, toda essa evolução de sistemas de comunicação, nós saímos de uma modernidade, como colocou aqui o professor Guilherme, de ter uma internet móvel, usar telefone como um computador, estamos indo para uma internet das coisas em que eu começo a ter sensores e começo a ter vários valores de sentir, de percepção para poder interagir com coisas e elas mudarem a minha realidade. E estamos subindo também para a inteligência artificial. Há pouco tempo atrás foi divulgado nos jornais que o Watson consegue diagnosticar uma pessoa com câncer cinco vezes mais rápido do que um laboratório e assim podiam os exames. Isso tudo passa por um cenário meio pessimista, meio, olha, vai ter desemprego, 49% das pessoas vão perder, quem for. Outro dia eu vi uma briga tão interessante porque era, vocês devem estar acompanhando isso daí, aquela briga em que o taxista fala assim, não, se o Uber entrar, a gente pede o emprego. A princípio, eu acho que o motor de Uber também está desempregado e ele ganha o emprego. a discussão está ainda se o Uber pode ou não pode. Nós já devíamos estar discutindo se pode ser motorista ou não, como é que vai ser isso. Em julho, agora, começa, e eu pensei que essa fosse a grande discussão, falei lá na prefeitura, não, eu tenho que discutir o ônibus sem motorista, o carro sem motorista, não sei o quê, o driverless que vai entrar logo, não sei o quê, Nova York vai entrar o ano que vem, aí fiquei sabendo que um estado do Oriente Médio vai fazer a partir de agora, Dakar, vai fazer a partir de agora, de julho próximo, os testes com o drone sem piloto, transportando pessoas. Deus do céu, está... A velocidade é maior, é maior que a nossa capacidade de pensar futuro. aqui tem uma pesquisa que eu acho bem interessante, que é da Deloitte, é do ano passado, 2016, que é feita com perto de 10 mil executivos na área, em várias áreas de negócios, em todo o mundo, são 140 países participando dessa pesquisa, e que colocam as 10 tendências, 10 principais tendências na área de gestão. E note que, na parte amarela, tem a parte de quanto significa essa tendência para esses executivos, e a parte vermelha é o quanto deram como olha, isso aqui não tem muita importância para mim. Então, nós vamos ver aqui, a primeira, design organizacional, depois liderança, cultura, engajamento, aprendizagem, design thinking, mudança de habilidades, análise de pessoas, RH digital, gerenciamento da equipe, são 10 tendências bem pontuadas, pela qual qualquer gestor de RH deveria estar, pelo menos, alinhando seus planos, pelo menos, tentando alinhar os seus macro gestores para o que a gente vem falando. É também a partir daí que a gente começa a questionar o framework de governo, quer dizer, como é que se faz inovação em governo. Bom, primeiro a gente se vaciou numa, porque quando você fala inovação, todo mundo chega e fala o seguinte, olha, é pensar fora da caixa. Gente, se todo mundo tem que pensar fora da caixa, a gente tem que questionar a caixa. Vocês concordam? A caixa deve estar errada. A gente tem que fazer mudanças organizacionais um pouco mais profundas. E a OCDE, Organização dos Estados de Desenvolvimento, divulgou em 2014, 2014? Ah, está aqui nas letrinhas pequenas. Ela divulgou um relatório muito interessante sobre o que deve ser feito para inovação em governo. E aqui coloca o indivíduo no centro e quatro quartis de... de tendência ou de ações, colocando o governo, o setor público, a organização, a sociedade, em que áreas isso deveria ser montado. Então, a gente tem aqui. Lá em cima, na parte de recursos humanos, liderança, feedback, cultura e motivação, é a mudança e a sofisticação da força de trabalho. a força de trabalho ser sofisticada. Não é só móveis novos, mas a sofisticação é mudança de modelo mental. Não são só computadores, é mudança de modelo mental, é sofisticação de trabalho. Nesse segundo quartil, aqui de baixo, quanto a pilotagem de regras e processos, aí sim, trabalhar com ambiente legal, que normas, que leis têm que ser mudadas. Eu falava aqui agora há pouco que eu venho de uma equipe que fez o Poupa Tempo e logo quando nós fizemos uma... Pessoal se conscientizar do que tinha sido feito e do que era preciso fazer, uma das principais vantagens que o usuário do Poupa Tempo cidadão considerava era o fato de ele funcionar das sete às sete todos os dias e de sábado funcionar das sete às treze, coisa que nenhuma repartição pública fazia na época. O que a gente fez foi só questionar a caixa, foi falar esse regulamento precisa, ele não pode funcionar fora de hora. Quando você identifica a restrição, essa é uma das formas mais fáceis de você inovar. Identifica a restrição e tira, vê o que acontece. Você já está inovando. Nós temos uma restrição que é não, mas o horário de funcionamento dos coisas é da tal a tal. tá bom, e se a gente tirar? Vai ter que contratar mais gente. Tá bom, a gente contrata mais gente, mas podemos tirar. O importante é isso. Então, questionar ambiente, regulação e tudo mais é fato disso. Depois, arranjos organizacionais para poder fazer estruturas mais dedicadas a isso. Nós nos organizamos em estrutura hierárquica, seja ela hierárquica clássica, aquelas escolas que a gente tem na administração, mas a gente se organiza desde Roma desse jeito. Na verdade, desde Abraão, porque diz que Getro falou para ele dividir as coisas assim, em setoriais, em temas. A gente precisa de se organizar diferente. A gente precisa de se organizar de forma um pouco mais múltipla, um pouco mais biológica, enfim, precisamos repensar essas formas organizacionais, os formatos da organização. e lá em cima, que eu nem consigo ver, são dados, são dados, informações, aprendizagem contínua para fazer essa mudança mais orientada. Com base nessas coisas que já vinha fazendo a OCDE, nós já vimos fazendo uma outra coisa no governo do Estado. Nós fizemos um programa de inovação em governo, que está funcionando ainda nos últimos dez anos, baseado em cinco dimensões. então, rapidamente, rapidamente, eu quero só colocar, nós temos cultura de inovação, é uma das dimensões da inovação, você tem que mexer com cultura, fazer programas específicos com cultura, este aqui é um programa de cultura, em que eu trago a um congresso pessoas envolvidas num tema, e trago pessoas meio estranhas para falarem, desculpa, Guilherme, é estranho que sou. E depois, capacitação, que é uma consequência dessa mudança cultural, eu vou estar mudando através de eventos, no governo, nós fazemos um evento chamado Innova Day, ele é mensal, todos são convidados, e ele já tem, está entrando no oitavo ano, já, que a gente traz as pessoas para falarem sobre inovação, é assim que se contribui para a cultura de inovação. Depois de capacitação, a Fundafi tem um papel fundamental nisso, algumas escolas de governo, a IGAP tem um papel fundamental nisso, para que você consiga selecionar cursos, consiga selecionar modalidades de transformação e técnicas. Depois, tecnologia de inovação, que é uma área mais sensível, projetos de inovação, e entre os projetos que a gente tocou, o último, aqui foi, que envolveu a área da saúde, foi o SPUC, SPI UK, junto com o governo britânico, nós temos um projeto, um projeto pequeno, chamado IGOV Lab, que é o Laboratório de Inovação em Governo, que é um projeto de espaço. Então, nós começamos a construir um espaço de laboratório, e todo mundo falando, ah, mas o Laboratório de Inovação, agora é moda, não é? A forma mais legal que a gente encontra do pessoal querer derrubar a sua ideia, é assim, ah, isso é modinha, não é? Tanto é que a gente parou de falar de inovação, a gente parou de se identificar com pessoas de inovação, como área de inovação, não é justamente porque todo mundo fala assim, é moda agora falar de inovação, não, a gente está se apresentando assim, olha, minha área, o que ela faz é resolver problemas, acabou, é mais fácil, sabe, fica fora da trilha da moda. E quando falaram a primeira vez que a gente ia montar um laboratório de inovação, poxa, que agora é moda, eu trouxe o primeiro laboratório de inovação que foi em Cincinnati, foi um cara chamado Philips, que em Cincinnati ele fez um laboratório de inovação, de inovação social, pegando 39 quarteirões, um recorte que ele fez, e desse laboratório, com a colaboração social, ele fez, então, em cocriação e prototipagem, já existia, ele já criou um método para isso, desse laboratório, esse laboratório ficou dois anos só operando, e ele conseguiu, desse laboratório, prototipar e criar as ideias e levar à frente as seguintes ideias em 1916. Participação das pessoas nas decisões públicas e governo hiperlocal, eu trabalhando no meu quarteirão, exames pré- e pós-natal, foi estabelecido pela primeira vez os testes da sua validade e acompanhamento nesse laboratório, hortas comunitárias, alimentos em agrotóxicos e consumo consciente. Nós estamos falando de um laboratório que funcionou há 101 anos. Então, eu estou aqui para dar um recado para vocês que laboratório é uma coisa muito interessante de se fazer, porque você consegue reunir pessoas, ele funciona como um hub, o hub é uma linguagem meio de TI, mas é como se fosse um grande conector de várias culturas, de várias disciplinas, de vários especialistas, mas que encontram num lugar e com alguns métodos, algumas técnicas de reunir pessoas para trabalharem juntos, conseguem fazer um trabalho de excelência, fazer um trabalho melhor, maior, mais abrangente. A complexidade que nós temos hoje nesse ambiente, logicamente, quando você cresce demais, a complexidade também aumenta. Hoje nós temos um ambiente tão complexo, ele não é resolvido por uma única área. Os problemas são multiplayers. Quem resolve um problema de Cracolândia em São Paulo não é a área da saúde. Quem resolve um problema da Cracolândia em São Paulo não é a área de segurança, não é a área de desenvolvimento social, não é a área... São essas áreas todas e mais outras que podem chegar a algumas soluções. e os problemas não se resolvem na caneta. Então, para o governo, ele representa também esse hub de aprendizagem, conhecimento, relacionamento e colaboração, porque também permite você trazer o usuário para dentro do laboratório e para essa cocriação. Então, o laboratório, na verdade, ele é um ambiente para se fazer as perguntas. As perguntas às quais eu não sei a resposta. Nós fomos treinados também para isso na nossa escola, a gente foi treinado para levantar a mão e fazer perguntas daquilo que vai ser a resposta, eu quero saber se você sabe também, ou só para confirmar que eu tenho uma resposta certa, enfim. Fazer as perguntas que são necessárias e que tocam em pontos importantes dentro de um problema, um laboratório, ele cria essa condição para que isso aconteça naturalmente. Num segundo elo, nós temos aí os artefatos e se tornar um espaço significativo. Artefatos são os materiais e os charts, os canvas que a gente usa, as técnicas que são utilizadas para poder criar dentro desse laboratório. E ele, por si só, é um espaço significativo de que as pessoas podem considerar um espaço seguro para criar. logicamente, então, ele evita o cinza. E ter linguagem visual e ter improvisação. Eu vou fazer uma figura aqui. Esse garoto, ele me encanta. Porque eu já fui esse garoto, a maioria de vocês já foi esse garoto. A gente tinha uma caixa de papelão ou tinha um quintal com giz e os nossos cenários eram feitos a partir disso daí. Esse aqui é um laboratório de inovação. Um laboratório em que eu tenho... Eu não vou ameaçar fazer um negocinho, mas vocês veem. Eu tenho os meus artefatos, eu tenho a minha linguagem visual desenhando a cidadezinha, desenhando... Aqui é uma cidade dele, é um campo dele, tem os cavalinhos ali, tem o lago desenhado. Essa caixa é o espaço significativo. Essa caixa cria por aquilo que ela contém, o significado que ela é. Ela cria as perguntas mais verdadeiras na cabeça de quem está nela, as perguntas mais autênticas, mais focadas de quem está nela. E, logicamente, trabalha muito com improvisação. E essa improvisação é que nessa improvisação está a criatividade. E nós vemos isso em alguns laboratórios. Toda vez que a gente começa a fazer sessões de criatividade em laboratórios, a gente começa a arrancar post-its e colocar as ideias. Vocês já viram muito isso. Uma das técnicas que nós mais utilizamos é de design thinking, que deveria ser patrocinada pela 3M. Eu não sei se vocês tentam usar o post-it que o governo compra. O post-it 8666, ele não cola. Então, nós fizemos... É verdade. Eu não sou pago pela 3M. Nós temos a caixa de papelão em tamanho maior, com artefatos, com blocos de montar. Esse aqui foi um exercício que a gente fez para o Detran do Distrito Federal e fizemos para o Detran daqui também. Nota, o ambiente está mudando. O ambiente de trabalho está mudando até para os solitários. Eu quero ficar um pouquinho quieto? Vai lá ficar quieto. Ou para quem está de passagem, esse tipo de mesa, por exemplo, isso aqui é verdade. Ela só quer representar... Logicamente, ela não trabalha como um carrinho de mão, mas ela representa que aquela mesa é espaço reservado para quem está por ali e quer trabalhar um pouco, mas não é de lá. Ele não tem a sua mesa, mas eu vou trabalhar em mesas que são mesas viajantes, que eles colocam. Aqui são as paredes escrevíveis, que é muito importante que elas substituam as paredes cinzas. Preciso escrever nas coisas, preciso deixar ideias. Tem várias técnicas para isso. Tem uma técnica chamada brainstorm, que é mais ou menos como brainstorm, só que ela tem mais continuidade. Enfim, que aproveita muito esses móveis escrevíveis, esses ambientes em que eu posso deixar recados, mas também deixar ideias e colaborar com os outros. Aqui eu vou dar algumas imagens de laboratórios. Aqui é um laboratório da GV. Eu tive a honra de fazer o primeiro curso de Design Thinking lá e os alunos estrearam esse laboratório e foi muito legal porque eu trabalhei com 20 e poucos alunos, 17 alunos, que ocuparam aquelas mesas, são mesas de altura regulável, todos os armários são escrevíveis, tem mapoteca, enfim. Esse aqui é o laboratório que a gente tinha feito lá na Fundap. um ambiente bom para perguntas e improvisação, nós tínhamos conexão com outros laboratórios, enfim. Aqui, o uso de artefatos, o uso de linguagem visual. Aqui o laboratório que eu também, de vez em quando, dou aula, que é o da USP, da Poli, o Ocean Lab, que foi montado com o auxílio da Samsung. aqui está, então, esse aluno aqui, ele é gozado, ele está misticado, mas ele não é tanto assim, mas ele fica, ele fica na pontinha da cadeira. Esse aluno, ele estava usando a impressora laser que tem lá nesse laboratório, um laboratório maker, para montar uma impressora laser, uma impressora 3D. então ele estava montando a filha de uma impressora, uma coisa bacana. E essas são as principais disciplinas que a gente tem no laboratório, uma multiplicidade muito grande, eu imagino que os slides ficarão à disposição, eu sei que a leitura é difícil, mas são as principais áreas que a gente trabalha em laboratório de inovação. Atualmente, eu estou... Atualmente, eu estou montando três laboratórios de inovação no governo do Estado, um laboratório é o da Secretaria da Fazenda, o outro da Escola de Formação de Professores, a EFAP, e um terceiro... um terceiro laboratório, de onde que é? Ah, do metrô. A gente está montando lá, também está ajudando o pessoal a montar lá. É um novo ambiente para se colocar, por enquanto, é um laboratório reservado, mas eu acredito que seja o próximo ambiente que a gente possa trabalhar com inovação. Está ok? Aqui é tudo o que eu já falei. Obrigado, obrigado. Desculpe aí. Pessoal, boa tarde. Quem ouve? Eu vou voltar aqui, acho que isso que é melhor. Pessoal, obrigado pela apresentação, obrigado, Guilherme, acho que deu para esclarecer bastante coisa. Pessoal, eu não estava passando o WhatsApp, eu estava ali tentando anotar algumas coisas, vou deixar isso claro. e eu tenho algumas perguntinhas aqui, mas fique à vontade para vocês perguntarem, perguntas fáceis, por favor, que eles já me pediram ali. A primeira coisa que eu ia falar é o seguinte, o Lira, todo mundo conhece o Dr. Lira, Luiz Lira aqui, ele fala que quem trabalha na TI não gosta de gente, isso não é verdade, vou deixar isso claro, porque a gente trabalha com usuário, e quem trabalha com usuário tem que gostar de gente, não é verdade? então aí está o pessoal de TI que está por aí e sabe do que eu estou falando. Bom, e em cima das apresentações, eu fiz algumas coisas aqui que eu queria colaborar com vocês. Primeiro, a professora falou de caixa, achei interessante o assunto, que caixa, eu já escutei o seguinte, não tem mais caixa, já repararam nisso, toda hora a gente tem que pensar, falar de caixa, não tem mais caixa para pensar. Então, essa coisa de saber lidar com o problema, que é a grande dificuldade nossa, não é nossa, é do mundo. Então, vi o filme, eu trabalho, melhorou, 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 obrigado. A gente trabalha com, a área de TI tem oportunidade de ser uma área transversal, então a gente anda por várias áreas, e aí tive a oportunidade de dar algumas aulas também, e é incrível como a academia não ensina a tratar problemas. Então, visto aqui tudo o que vocês falaram, tem esse contexto, como lidar com problemas, nós não sabemos lidar com problemas, é incrível isso. Outra coisa que eu ia anotei em relação ao que eles falaram, vocês já pararam e fecharam os olhos, nós como funcionários, estamos preparados para trabalhar com a inovação? Quem aqui está preparado para trabalhar em home office? Já fizeram essa pergunta? Puxa, não vou pegar trânsito, e o metrô? Quer dizer, pessoal, trabalhar em home office carece de uma outra reavaliação. É muito difícil, é muito difícil você trabalhar em casa, eu não daria certo, não tenho dúvida disso. Toda hora eu ia arrumar uma coisa para sair dentro de casa. Você já imaginou, desculpa as meninas, você trabalhar o dia inteiro em casa e receber a esposa quando chega? Não tem condições, na verdade. você tem que se reaprender, gostei das palavras do aprender e reaprender, eu acho que é por aí mesmo, eu acho que em relação a termos e usarmos inovação, tem a ver com reaprendizagem. E uma última coisa aqui, que eu anotei também em relação ao que eles falaram, em relação, antes de uma palestra, o cara falou o seguinte, nós temos profissionais ordinários e extraordinários, e ordinários não pelo lado prejorativo, não, pessoas que seguem uma ordem, simplesmente isso, e tem outras que não seguem ordem nenhuma. Então, ele falou uma coisa interessante, essa frase não é minha, essa frase é de um rapaz, todo mundo já conhece a frase, mas uma coisa que o Guilherme falou, não tem como ter resultados diferentes e fazer a mesma coisa. Não tem como ter resultados extraordinários com ações ordinárias. Então, essa questão da inovação, pensar diferente, ser atrevida, essa palavra atrevida, eu acho que ela simplifica bem essa questão de fazer algo diferente, independente da consequência, independente da consequência, vamos para a frente, vamos tentar fazer algo diferente, por que não? Ah, meu chefe disse que eu não posso tentar, mas por que não? Tem um filme, A Busca da Felicidade, se vocês, quem já assistiu esse filme, sabe que se ele não fizesse algo diferente, ele continuaria morando dentro do metrô. Ele fez algo diferente. Então, em cima disso, e aí eu fiz alguma... Por favor, tem perguntas? Não, o pessoal está lá. Pessoal, pode fazer perguntas à vontade. Eu vou apimentá-las quando chegar aqui. Mas a minha pergunta para vocês, uma coisa muito importante, que toda reunião que eu participo, quando algo der errado, alguém fala, é a comunicação. Faltou comunicação. Então, como que vocês entendem a comunicação na inovação? A comunicação é a essência da humanidade. A gente já dizia um grande filósofo do Brasil que quem não se comunica se estrumbica. Então, eu acho que, se a gente não consegue se comunicar minimamente, que é até uma maneira racional da gente ordenar as nossas ideias, quando você se comunica, fica muito difícil a gente conseguir engajar os nossos colaboradores, porque simplesmente eles não conseguem ler pensamento. Então, a gente tem que tentar exercitar isso. E, muitas vezes, a comunicação na inovação, ela também tem que ser revisada, porque a gente, às vezes, tem preguiça de se comunicar. Então, comunicar, efetivamente, é uma arte. Tanto é que tem alguns que são excelentes comunicadores. Mas, no nosso modo de trabalho, a gente precisa aprender a se comunicar para que a gente perceba se o outro entendeu o que a gente disse. E, muitas vezes, se comunicar de modo simples é uma coisa muito complexa. Então, a gente também tem que aprender a dosar a comunicação, a gente ver que nem todo mundo consegue absorver as mesmas informações da mesma forma. E, muitas vezes, quando a gente trabalha em ambientes multidisciplinares. E, finalmente, um ponto que eu acho que é um avanço, não adianta a gente tentar achar que vai se comunicar à base do Google Translator. Ele não funciona. A gente tem que aprender a entender a intenção dos outros, porque, dependendo da área em que a gente trabalha, nós temos o nosso próprio idioma profissional. ter o mediquês, o juridiquês. Então, a gente tem a tendência, muitas vezes, de desenvolver uma comunicação pouco efetiva, porque a gente está se comunicando para a gente mesmo. E a gente precisa entender se o outro compreendeu. E isso envolve um certo processo de abnegação. Você tem que se deixar de lado um pouco para poder engajar o outro da maneira como ele pode. Isso existe esforço. Então, a inovação, ela mexe nessas bases, eu acho. A comunicação precisa, sim, ser o fio condutor para que a inovação possa florescer. Porque, afinal de contas, a gente não fala com máquinas. Apesar de dizerem que tem inteligência artificial, é um ser humano que tem que entender o que o computador está dizendo. Então, a gente precisa realmente melhorar bastante. E eu acho que o trabalho de todos estarem aqui é uma grande comunicação entre nós, com certeza, bastante efetiva. E essa comunicação não pode parar por aqui. Eu tenho certeza que vocês têm que levar em casa, de volta para o setor e coisas do gênero. Professor, para o senhor eu tenho uma outra pergunta. Qual é o fator mais impactante na morosidade da adoção de inovações no meio público? Ou se eu acho que o ambiente público está totalmente inovador, pensa para frente? Como o senhor entende que, onde está a trava, se existe trava? Não, está inovando o governo da Holanda, é isso? Governo da Holanda, Finlândia, são governos... A gente começa com essas coisas que a gente falou aqui, começa com um ambiente legal. Nosso ambiente legal é um ambiente muito ruim. Eu falei agora há pouco, por exemplo, sobre 8666. Todo mundo conhece, 8666 já é do diabo. Sabe que é traumatizante, mas ela foi feita, logicamente, para disciplinar determinada coisa. Em determinada época, 8666 é de 88, então vai fazer 40 anos, vai fazer 30 anos, é isso? É de 88, é isso? Ela é de um tempo em que, antes daquela pré-história da informática que o professor Guilherme colocou, quer dizer, 8666 não tinha nem o telefone celular, não tinha startups, não tinha outro modelo de negócio. Hoje você consegue fazer outros modelos de negócio, apesar da 8666. Então, por exemplo, a área de saúde tem seus institutos declarados como NIT, e os Núcleos de Inovação Tecnológica. Esses NITs podem fazer contratações mais diretas do que a 8666, sem ter que passar pelo 8666, pelo de sabor. Isso a gente precisaria flexibilizar em várias áreas, e não episodicamente, como se fez para a Copa do Mundo e tudo mais. Esse é um bom começo. Então, se é o primeiro em trave, eu acho que ele é o da legislação. O segundo, mas não em ordem de importância, por vezes o segundo é o primeiro, é o modelo mental de quem comanda. O modelo mental de quem comanda, em geral, está associado a... Não inventa coisa para fazer. Não inventa que está bom assim. É verdade, vocês sabem disso. É melhor não mexer. Está funcionando, não é? Está funcionando. Está funcionando. Não vai mexer que eles não querem. É sempre algum. É um do espaço. É um ente espacial. Eles não querem. Então, acho que modelo mental de legislação seriam umas duas mexidas de cara para poder... Eu queria completar assim. Não deixe mexer nessa gestão. Deixa para o próximo. Geralmente falam isso. Pessoal, recebi duas perguntas aqui, que mais ou menos nesse contexto que vocês acabaram de responder, na hora que a gente não tinha combinado. Uma das perguntas é, a grande parte dos profissionais são concursados. Então, tem uma estabilidade diferente. Como que motivar esse pessoal para realmente... A frase que ele colocou é a seguinte. Como podemos fazer para inovar as pessoas e não processos e atitudes? A pergunta que ele fez aqui. Porque uma coisa é, inovar processo. Tudo bem. Processo, eu acho que é algo que você compra. Pessoas, você não compra. Quer dizer, não no Brasil. Mas, é que eu falei o verbo errado, desculpa. Na Finlândia acontece. Na Finlândia, talvez. Bom, voltando aqui à pergunta. A pergunta aqui. Como fazer com que esse pessoal inove? Como fazer com que... Eu vou fazer uma palavra. Colocar pilha nessa galera para que eles possam realmente fazer algo diferente, sendo que eles estão acomodados. Foi a pergunta que recebi. Comecei? Para o senhor. Para os dois. Fique à vontade. Eu só queria aproveitar, porque na sua primeira fala você falou assim, pô, e a academia não ensina isso? Eu ensino toda terça-feira na Poli, faço inscrições no curso de pós-graduação. Hoje é um dia que eu vou para lá, se quiser assistir, nós trabalhamos com identificação de problemas, com design thinking, para a área de serviço. Então, está aqui o meu jabá. Mas o senhor concorda comigo que isso não é comum? É lógico que não. É lógico que não. Por isso que eles me pagam bem. Isso aí. Estou brincando. A questão de estimular pessoas. Tem uma coisa que estimula para a inovação, que é você dar garantias que a pessoa será mais feliz se fizer isso. A gente trabalha... Eu sei que é um fado danado, é difícil, mas se você conseguir realizar coisas, ser reconhecido por elas, ser mais feliz fazendo aquilo que você faz, sem dúvida, uma das vezes que eu estava com uma equipe, a forma de convencer todo mundo... Eu estou no serviço público há 36 anos, 37 anos. E sempre trabalhei nessa área que hoje chama inovação. Sempre tentando resolver problemas. e uma das equipes, a melhor forma de convencer o chefe daquela equipe a tocar dessa forma foi o seguinte, você vai trabalhar menos. Que foi a promessa de TI até hoje. É mentirosa, vocês viram. É mentirosa. Para quem já usou o Helpdesk, sabe. Mas eu apostaria na felicidade, sabe, Jackson? Acho que é um... Logicamente, você tem que montar isso aí como um evangelista do negócio. Mas eu apostaria nisso. Você sabe que eu estava escrevendo, eu falei um pouco da felicidade aqui. Ninguém reclamou da fila da Caixa Econômica para pegar a conta inativa do Fundo de Garantia. Vocês repararam ou não? Alguém reclamou da fila? Você vai lá, você espera cinco horas, mas não tem problema, porque você não contava com isso. Então, o lance da felicidade, eu também concordo. Eu acho que... Aí tem a segunda pergunta que o tempo está, e é para você, o que eles fizeram aqui. Mas essa questão de mostrar que aquilo vai trazer algum benefício, sempre... Acho que sempre foi um fator motivador, não só para inovação, mas para qualquer estilo de negociação. Porque a inovação não deixa de ser... Você mostrar que aquela sua ideia, ela pode ser aplicada e vai trazer benefícios, é uma negociação. Então, nós estamos todo dia negociando nessa questão de mostrar o lado feliz da coisa, e o infeliz também. Olha, se você não fizer, isso vai acontecer. A última pergunta aqui, é que o nosso tempo está esgotando. O papo está interessante, mas ele falou o seguinte, como ser atrevido em um sistema engessado? Vocês não estão falando do HC, não é, gente? Claro, não é? Deixar isso claro. Tudo bem. Porque eles estão falando, é para você uma pergunta simples, nem um pouco capciosa, mas sobrou para você. Pergunta boa e difícil de responder, porque o sistema sem engessado, a gente sabe que, às vezes, esse gesso, ele vem por uma questão cultural, de novo, ou seja, volta na questão da cultura, e ele é para, justamente, você ter alguma ordem. Interessante que a ordem, ou esse gesso, ele fazia sentido em algum momento, quando ele foi criado, até para que você não tenha causa e desordem. Mas, você ser inovador e até irrequieto nessa situação, é uma atitude de espírito, uma questão de você, internamente, achar que você precisa fazer aquilo. Não necessariamente com a sensação de que você, toda hora, vai ser bem sucedido, mais a gente ter a percepção de que precisa, até por uma satisfação pessoal, profissional, pessoal, de avaliar coisas. E aí, eu queria aqui colocar, acho que, de fato, não existe mais caixa, existe o cloud, hoje em dia. Então, a gente tem que pensar fora do cloud, porque tudo está no cloud, está tudo na nuvem, é uma coisa abstrata. Mas, a gente precisa entender de que o fato do sistema, do complexo, do local onde a gente trabalha, ter essas regras que não foram criadas por nós, muitas vezes, elas não são compreensíveis, aliás, elas são incompreensíveis, você não sabe por que se faz daquele jeito, ela tem duas atitudes. Ou você se resigna com aquilo e, simplesmente, você diz, é assim mesmo, então, pouco importa, e eu vou continuar fazendo a minha parte. E aí, eu acho que entra na pergunta anterior, é você dizer, eu fui concursado, agora, então, emburreci. o concurso é para você ter um emprego, ser profissional é outra coisa. A outra coisa é, disto aqui, que eu estou fazendo, há alguma coisa que está ao meu alcance poder contribuir? Então, a gente confunde, às vezes, poder contribuir com o poder de decidir. Se você tem a responsabilidade de decidir, então, você deve decidir nas coisas. mas, se você tem o dever, a possibilidade de contribuir, você não pode se resignar nem falhar com isso. Porque, às vezes, você vai tentar uma, você vai tentar duas e não vai funcionar. Mas, na terceira, o cara vai até te deixar porque ele não quer mais que você fique lá insistindo. E o poder, eu acho, pessoal, que tem de você fazer isso quando a sua voz ecoa em mais pessoas, é sempre muito maior do que você pregar no deserto sozinho. Então, se você acha que você tem uma grande ideia, se você tem, às vezes, uma necessidade a ser alcançada, e há pessoas, talvez, que não trabalham no seu departamento, mas entendem a sua situação e que você pode gerar ali um esforço de equipe, a voz de vocês somadas é muito maior do que a voz de vocês sozinhas. Então, também aí, é uma questão de rompimento de barreira. Você está disposto a falar junto com os outros? Você está disposto, talvez, a não ser a única voz ouvida por uma questão de vaidade? Então, se a gente consegue ver isso, eu acho que a gente, às vezes, consegue alcançar mais. E o benefício é nosso, porque a gente tem a satisfação de ver as coisas andando, mas a gente também tem a capacidade de mobilizar os gestores e decisores a ouvirem de que aquilo não é o fulano ou o cicrano. Na verdade, nós somos a maneira de verbalizar um sistema de pessoas que não conseguem falar por si e sentem o problema e, às vezes, não conseguem se expressar. Então, às vezes, é uma questão de responsabilidade nossa também. A gente tem que verbalizar e a gente saber que, às vezes, vai ter eco e, às vezes, não vai ter. Essa estabilidade, ela não permite, por eu ter estabilidade, eu não tenho mais liberdade para ser atrevido? É. Aliás, só um ponto aqui, eu vou dizer para vocês uma coisa que eu aprendi, eu achei muito interessante, estava em uma reunião com uma equipe de pessoas lá de Israel e estavam falando sobre como Israel inova, eles vivem no meio do deserto e não tem água, não tem nada, a gente dizia uma potência na questão de inovação. E, aí, nas conversas, um senhor falou, olha, Guilherme, você sabia que, no hebraico, a palavra inovação não existe? Aí eu falei, ah, não, eu falei, eu falei, realmente, em muitos idiomas, certas palavras não existem, não tem o vocábulo. Ele falou, não existe inovação. A palavra hoje que nós usamos para inovar, ela vem de um radical anterior, que se chama heresia. O herege é isso, o herege é o que contesta a situação do status quo, tanto que alguns foram para a forca, outros foram para a fornalha. Mas a heresia é essa capacidade de ver alguma coisa diferente, você tentar entender o novo, provocar a mudança, entender a solução do problema e você estar ali disposto a ficar do lado das suas ideias. Então, eu acho que esse talvez seja um pouco, a gente tem que ser um pouco herege para poder inovar. Pessoal, em cima do que foi falado, eu tive a oportunidade de participar de um evento, o Guilherme estava comigo lá na faculdade, sobre a criação do polo de inovação do quadrilátero HCFM USP. e um professor na hora de apresentar ele disse, ele resumiu tudo o que ia acontecer de inovação em uma simples palavra E. Você estava comigo. Porque esse E era tão forte que seria as junções de faculdade e a USP e o HC e pessoas e equipamento e infraestrutura, ou seja, é mais um pouco do que você falou, sozinho não existe inovação. Em relação às perguntas, todas elas falam engessado, HC, porque falaram HC aqui, não que eu ache o HC engessado, deixar isso claro para vocês. Desculpa aí, Lira. Engesso é só na ortopedia, o resto do complexo não está no IOT. Eu ia falar isso. Mas eu vejo que o papel do líder, eu não sei aqui mensurar quantos são líderes, ou quantos são cheques, ou quantos são gestores, mas o papel do líder é fundamental. Eu tive a oportunidade de receber, tem algumas pessoas que passaram a trabalhar comigo recentemente, e eu disse para eles, a decisão é de vocês. Os caras, pô, eu vou decidir, você vai decidir. Certo ou errado, a decisão é sua. Eu vou estar contigo, certo ou errado, se você errar, não tem problema, a gente vai errar junto. Mas a decisão é sua. Quantos líderes estão preparados para deixar que o seu liderado tome decisão por ele? E como, se eu não estou preparado para fazer isso, como eu estou preparado para inovar? Como eu estou preparado para fazer algo diferente que eu não faria? Então, eu acho que tem que fazer essa auto-reflexão, os líderes têm que levar essa mensagem para frente. E, veja, está aí, esse engessamento do hospital, porque é muito fácil falar que o problema é lá no governador, o problema é da superintendência ou é da diretoria, de um, do governador para, pega qualquer pessoa, tem centenas de pessoas envolvidas e tem líderes e pequenos líderes, um, dois, três, quatro pessoas que são líderes, ou, pelo menos, tomam decisões pelas pessoas. Então, eu acho que tem que repensar esse modelo de decisões. Eu acho que eu colocaria como uma variável importante em relação à inovação. Pessoal, eu queria agradecer a vocês, agradecer ao Guilherme, agradecer ao professor Alvaro. Esperamos ter atendido um pouquinho aí da expectativa de vocês. E o telefone do suporte continua o mesmo, vou deixar isso claro para vocês. O pessoal do suporte não está aqui, mas pode ligar para eles. E é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado. eu vou deixar o seu trabalho. eu vou deixar o seu trabalho. E aí, eu vou deixar o seu trabalho.